Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é a Milene, e nesse vídeo vamos dar para vocês o que pode estar acontecendo aí nos seus trabalhos, se caso não estiver saindo com qualidade os seus trabalhos, tá? A imagem com qualidade. Eu vou pegar um, vou pegar essa, vou pegar esse daqui, vou abrir aqui com vocês. Ó, tudo feito no Canva, tá? Pra quem não sabe, a gente tem um pack com um monte de, com alguns, né, moldes prontos pra você editar aqui no Canva, mas a dica de hoje é o seguinte, terminei minha arte aqui, ó, até já troquei a cor de linha, quem não viu, tem um vídeo aqui ensinando como você troca a cor da linha, né, pra ficar bem bonitinho assim. E quando não sai, gente, com qualidade, pode ser várias coisas, mas eu vou citar duas aqui. Primeiro, você não usou imagens com qualidade, tá? Imagens com qualidade. E segundo, se você usa o Canva grátis. Eu tô usando o Canva, nos vídeos daqui, a maioria eu uso com Canva grátis, tá? A maioria. Esse meu Canva aqui é grátis. E aí eu vou mostrar pra vocês o que pode estar acontecendo. Quando você vai baixar, ó, você vem aqui, compartilhar, baixar. E olha aqui o tamanho que ele vai deixar. Então, você não consegue aumentar o tamanho, porque, ó, tá vendo? Já fica ali vermelho, ó, que eu não consigo aumentar o tamanho da qualidade. Ele reduz um pouquinho, ele reduz um pouquinho, ele não vai sair com essa qualidade. Era pra estar aqui, é, 3.600 por 2.480, era pra estar aqui nos pixels, que é o tamanho da página que a gente criou aqui. Só que, ó, o que ele fez, ó, ele reduziu. E isso é no gratuito. Então, como é bom, né, a gente está pagando, porque no pago você pode aumentar isso daqui, tá? No pago você pode aumentar. Então, o que que eu, já que, ah, não posso pagar, não vou pagar, então use imagens de qualidade, pelo menos, tá bom? Então, manda imprimir em qualidade bem alta, que isso vai ajudar bastante. Agora, o que não vai ajudar é você usar imagens pequenas, aquelas imagens, gente, por exemplo, ó, quando você coloca uma imagem aqui, por exemplo, eu trouxe essa imagem. E eu tive que aumentar ela, pronto. Você já está tirando a resolução dela. Aumentar um pouquinho, tudo bem, mas suponhamos que ela venha assim, ó, você baixou do Google e ela veio assim, e você tem que aumentar bastante, pronto. Isso daí já pode ser um motivo pra não sair com qualidade na tua impressão. Bom, porque lá, né, pra você baixar, isso pode ser em PNG, JPEG, ó, de qualquer jeito, ó, ele não deixa aumentar, ó, e aqui, ó, no JPEG, ó, ele até deixa aumentar, ó, tá vendo? Aqui tá escrito, ó, ó o que que ele fez, ele reduziu em 80%, tá vendo? Ele não deixa em 100% de qualidade, ele deixa em 80%. Mas não se assustem, porque se você tá usando, faz muito tempo imprimindo e viu que tá legal as imagens, é porque aquelas imagens que você imprimiu e achou legal foram com imagens boas. Então, sempre use imagens boas, que pra quem não pode pagar agora o Canva ou não quer pagar o Canva, não vai ter problema, tá bom? O Canva ajuda muito. Então, é só uma dica pra quando você não sabe o que tá acontecendo, que ele tá saindo com baixa qualidade. Então, é que ele não exporta, não deixa você salvar com total qualidade quando você tem o Canva gratuito, tá bom? A dica era essa, quem tiver interesse nos moldes, né, ele já vem prontinho, gente, só pra você arrastar e colocar nos lugares aqui, ó, tá, nas... Como é que eles chamam isso? Deixa eu... Na moldura, fugiu o nome. Já vem com a moldura certinha, só pra você arrastar e colocar o seu papel digital, tá, ou colocar uma cor, enfim. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo a sua dúvida, deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. E até a próxima!